Isso que pode atrasar os trabalhos, mas em princípio não é essa a expectativa. Antônio, muito obrigada pela sua entrevista. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira. É uma reunião com 34 projetos de lei de deputados em pauta. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Carlos Henrique, do Republicanos, e neste momento o deputado Gleicon Franco inicia a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...da 19ª Legislatura em 5 de dezembro de 2019, destinada a homenagear o Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais pelos 40 anos de sua criação. Com a presidência do deputado Bruno Engler, às 20 horas e 5 minutos, o presidente declara aberta a reunião com o parecido deputado Antônio Carlos Arantes, Bruno Engler e Duarte Bechir. A presidência, no termo do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõem-se a mesa os excelentíssimos senhores Sebastião Alvino Colomarte, diretor-presidente do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, deputados Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir, coautores do requerimento, que deu origem a essa homenagem. Registrada a presença dos convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição do vídeo, fazem uso da palavra os deputados Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechir. E após a entrega da placa, o senhor Sebastião Alvino Colomarte e o presidente, após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerre a reunião convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 10, às 18 horas. Nos termos do edital de convocação e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Encerra, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa como aprovada. Pela ordem, presidente. A presidência passa, não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Mas antes, questão de ordem, deputado Duarte Bechir. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita tristeza que a gente comunica a essa casa o falecimento do atual prefeito de Carmo da Cachoeira, o amigo Godofredo José Caldeira Reis. prefeito pelo PMDB, um nome regional, carinhosamente por todos conhecido como Godó, e tinha um envolvimento político em toda a nossa região. Nós estamos, portanto, subscrevendo a presente comunicação, noticiando o falecimento do senhor Godofredo José Caldeira Reis, prefeito municipal de Carmo da Cachoeira, ocorrido no último dia 9, em Carmo da Cachoeira, e solicita, senhor presidente, que seja dada a ciência dessa comunicação à viúva, senhora Lucilene Rezende Reis, moradora na rua Antônio Justiando dos Reis, 457, em Carmo da Cachoeira. Muito rapidamente, falar do Godó é falar das pessoas humildes, falar do Godó é falar do trabalhador rural, é falar das pessoas que tinham a possibilidade de aproximar-se do prefeito, e com ele, solicitar a melhoria para a sua rua, solicitar o apoio na zona rural, ao esporte, era uma pessoa transparente e muito humana. O próprio deputado João Leite me dizia agora há pouco que no trabalho que ele faz nessa casa, na comissão das ferrovias, tinha o apoio do Godofredo nesse debate da região e foi pego agora de surpresa com a nota de falecimento do prefeito Godofredo. Então, eu quero deixar registrado os nossos sentimentos a toda a população de Carmo da Cachoeira, muito especial a senhora Lucilene Rezende Reis, a viúva, e que nós sabemos que somos aqui instrumentos e de passagem, mas que, sendo instrumento, o Godofredo foi um instrumento do bem, soube representar o seu povo nos mandatos como prefeito e vai-se dessa vida ainda na condição de prefeito. E, senhor presidente, para mostrar que nós, às vezes, valemos tão pouco, apenas uma pinta que apareceu em seu corpo foi o sinal de uma doença muito severa que estava acometida naquele momento. Iniciou o tratamento, mas não teve jeito, nos deixou, deixa a viúva, mas deixa para trás uma história muito bonita na política de Carmo da Cachoeira. A todos de Carmo da Cachoeira, a família, eu quero deixar registrado também os meus sentimentos. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Deixa eu complementando aí o deputado Duarte Becher. Prefeito Godolfredo, meu amigo de 30 anos, deputado Duarte. Em 1989, quando me elegi prefeito em Jacuí, ele me elegeu e também lá em Carmo da Cachoeira. Nunca me apoiou politicamente, mas era um amigo que eu tinha muita confiança. Pessoa séria, comprometido, ordeira e que fez, deixou sua marca lá em Carmo da Cachoeira. A marca da humildade, a marca da bondade, da paciência e que, por várias vezes, o prefeito de Carmo da Cachoeira nunca usou o cargo para enriquecimento e vícito, mas sim o cargo para transformar e melhorar a vida do povo de Carmo da Cachoeira. Então, todos os familiares, também os meus sentimentos, ao povo de Carmo da Cachoeira que perde um grande líder. Pessoa que eu tinha carinho e admiração, mas que Deus o tenha no reino dos céus. Muito obrigado. Presidente, pela hora. Pela hora do deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, não poderia, eu queria aqui trazer a essa tarde, deputado Daulo, Vossa Excelência que pelejou até o presente momento lá na Comissão de Constituição e Justiça, trazer aqui, fazer a leitura na íntegra da moção de repúdio de autoria desse deputado, deputado João Leite e do deputado Elie Grilo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha D, do regimento interno, seja formulada a manifestação de repúdio às procuradoras do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Marília Cecília Borges e Sara Menberg Duarte, pela formulação de pedido cautelar para suspender a antecipação dos recebíveis do NIOB, atitude mais interessada em ganhar holofotes e carreada de vaidade pessoal do que realmente proteger os interesses do Estado, uma vez que o maior patrimônio que o Estado detém nesse momento é a efetividade de suas políticas públicas que, na ponta da linha, somente serão levadas a efeito pela prestação dos serviços dos servidores públicos civis e militares do nosso Estado. Constatamos que, ao longo desse processo, o governo do Estado buscou solução mais viável e factível no atual momento e ainda foi referendado, através de diversas contribuições do Parlamento, no aprimoramento do projeto de lei nº 1205, de 2019. Sendo assim, a atitude egoística e irresponsável das procuradoras de estar muito longe da realidade vivida pelos mais de 600 mil servidores públicos, civis e militares, ativos e inativos, e vai na contramão do interesse público. Com base nisso, aprovamos uma moção de repúdio e ressaltamos que o 13º salário das ilustres procuradoras, bem como o salário de dezembro e demais auxílios a que elas têm direito, auxílio moradia, livro, saúde, etc., estão religiosamente pagos em dia. Para esses parlamentares, a dignidade da pessoa humana desses servidores perpassa pelo recebimento dos devidos salários e vencimentos, como medida que permite que esses servidores possam sustentar dignamente a si mesmos e suas famílias, ressalte-se por fim trecho do citado pedido cautelar elaborado pelas procuradoras que afirma textualmente que a medida da antecipação dos recebíveis do nióbio teve como dois pontos abre aspa intuito de simplesmente pagar folha de pessoal, conta de luz, energia, limpeza, entre outras despesas corrente, o que soa um absurdo. Eu vou repetir, deputado Inácio Franco, para não ficar dúvida, aqui está, aqui está a representação urgente de medida cautelar, urgente de medida cautelar. O que as ilustres procuradoras escreveram aqui? 2, 21. Em outras palavras-se, veda-se alienação de ativos com o intuito de simplesmente pagar a folha de pessoal. Mas por quê? Porque o 13º das ilustres procuradoras já estão na conta delas. Os salários de dezembro já estão na conta delas. Os auxílios, moradia, livro, saúde, alimentação, já estão nas contas das procuradoras. Aí é fácil dizer que a operação do nióbio é simplesmente para pagar a folha de pessoal. Olha, isso é um escárnio. E o escárnio é tamanho que após nós publicarmos, presidente, após nós publicarmos a intenção dessas procuradoras, olha o que que a nossa página registrou. E está aqui, olha, Michael Carmanini, o salário delas deve estar em dia. Assim é fácil criticar ou julgar alguém. Está na nossa página do Facebook. Olha, Ana Gabriela Duarte, o salário de uma procuradora paga cinco salários de um PN. Ela equivocou. É muito mais do que cinco salários. O salário hoje inicial de um policial militar é R$ 4.098,00. Uma procuradora ganha R$ 35.000,00. Então, dá muito mais. Dá cerca de oito vezes o salário e não cinco vezes. Ou seja, um membro do MP com seu mísero salário sem contar com os penduricales equivale a cerca de dez salários ou muito mais. E aqui, senhor presidente, continua, continua os comentários e que aqui a gente faz questão de deixar operação legalidade 30% do serviço funcionando e o restante para com 50 mil presos de saídinha na rua vai ser uma festa. Manda a conta para elas. Olha, a indignação dos servidores públicos civis militares com essas procuradoras que é muito fácil. A cidadã ganha R$ 35.000,00. O procurador Leonardo Tavares de Mello que disse que ganhava concluir que era um miserê presidente, eu abri mão dos meus 15 minutos se for um acordo feito aqui com a direção da mesa. Então, Vossa Excelência me permite concluir. Olha, imagine que o Leonardo Tavares disse que ganha R$ 35.000,00 é um miserê. Aí as procuradoras de conta que mais para atender a sua vaidade pessoal, mais para ganhar holofote, impetra uma ação. E eu quero aqui comunicar de imediato a todos aqueles que estão assistindo a TV Assembleia que tomamos conhecimento agora no início da tarde que foi indeferido o pedido de cautelar pelo relator o conselheiro doutor Viana. Parabéns conselheiro doutor Viana. Nós não podemos pedir, nós não podemos deputado João Leite, deputado Coronel Sando, nós não podemos imaginar que pela vaidade pessoal, pela, eu diria, pela busca do holofote que as duas procuradoras infestam que 600.000 servidores públicos recebam o 10.000,00 terceiro, recebam no quinto dia útil pura vaidade pessoal e busca de holofote. E por fim, presidente, eu queria deixar aqui que a medida cautelar urgente não foi impetrada no governo passado. não foi. Por que que essa mesma medida não foi? Não foi impetrada, deputado Daum? Agora, deputado João Leite, as procuradoras parecem se agigantaram. Então, está aprovada a moção de repúdio contra as duas procuradoras. a Assembleia fez audiência pública de ver os parlamentares dessa casa ocuparem essa tribuna para dizer que tinha aperfeiçoado o projeto, melhorado o projeto, dado segurança jurídica, deputado Daum. E agora, dizer que está preocupada com o Estado? Olha, eu sei que Estado, que as procuradoras estão preocupadas com o Estado de bem-estar social delas, não dos 600 mil servidores públicos do nosso Estado, que aguarda a única saída que o governo do Estado conseguiu e agora elas simplesmente querem puvar a ideia pessoal. Não, eu quero impedir a operação do Nióbio. E eu faço aqui um apelo para que os demais colegas deputados da mesma forma repudiem. Graças a Deus que o relator, o ex-deputado, e hoje conselheiro doutor Viana, indeferiu o pedido de medida cautelar das duas procuradoras. E eu espero que o pleno composto pelos conselheiros, os sete conselheiros do Tribunal de Contas, também rechace essa medida e faça a mesma coisa. Eu queria, presidente, conceder aqui uma breve à parte ao deputado Coronel Sandro. Deputado Sargento Só um minuto, a questão de ordem, deputado, não pode ser concedido o aparte, mas fazemos passar a questão de ordem para o deputado Dalmo Rivera. Muito obrigado, presidente. Presidente. Presidente, eu queria apenas agradecer a vossa excelência e dizer que nós optamos por não fazer o pinga-fogo de 15 minutos no intuito de ajudar ao processo adjetivo na votação de diversas matérias quem se encontra na pauta. Mas eu não poderia aqui, presidente, deixar de dar essa notícia porque enquanto os membros deste poder, do executivo, imbuídos com o espírito de estadistas, estamos preocupados com as famílias, os procuradores estão preocupados com a vaidade pessoal e com os holofotes. Isso não pode acontecer. Nós todos estamos empenhados, presidente, na busca de uma solução de um problema de Estado e parece que elas não perceberam isso, presidente. Com a palavra a questão de ordem deputado Dalmo Ribeiro Silva, em seguida deputado Coronel Sando e eu quero informar ao plenário que nós já temos aqui um acordo de líderes assinado pelos líderes para que possa ser logo em seguida iniciada a votação eu vou ler portanto vem a mesa acordo de líderes os deputados que esses subscrevem representam a totalidade dos membros do colégio de líderes deliberam que fica dispensado o pronunciamento dos oradores inscritos no grande expediente da centésima décima sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Com a palavra por questão de ordem deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado presidente serei muito rápido somente para dar boas vindas a todos os conselhos profissionais que se encontram aqui a praça da assembleia manifestando a importância dos nossos conselhos do estado de Minas Gerais. Há poucos dias nós reunimos aqui e fizemos uma das demonstrações mais expressivas do parlamento com a participação de mais de 400 pessoas envolvidas dentro dos nossos conselhos quase 30 conselhos profissionais para fazer com que a instalação da frente parlamentar o que pudemos fazer e tenho certeza absoluta tem dado bons frutos e hoje todos os conselhos se encontram a praça da assembleia demonstrando a participação a importância que tem o conselho profissional hoje é a voz da sociedade é a voz do povo mineiro nós não temos absolutamente nenhuma dúvida quanto a seriedade a idoneidade de todos os presidentes de todos aqueles que fazem parte dos conselhos profissionais acima de tudo estamos imbuídos nesse propósito efetivamente quanto a PEC 108 nós estamos trabalhando muito participando efetivamente todos os parlamentares federais senadores demonstrando que nós temos que preservar sim os nossos conselhos históricos praticamente centenários que temos e todos acima de tudo trabalham incansavelmente dentro de cada profissão o que estamos vendo hoje na praça da assembleia então eu quero manifestar as boas-vindas neste momento o conselho na praça é importante a participação que a sociedade conheça a importância que tem cada conselho e manifestar ainda e pedir a participação de nossos também parlamentares que fazem parte de nossa frente parlamentar em defesa dos conselhos profissionais eu quero renovar acima de tudo o nosso respeito o nosso carinho estamos juntos nessa empreitada boas-vindas temos que preservar respeitar agradecer muito os nossos conselhos profissionais de Minas Gerais contra a PEC 108 muito obrigado com a palavra pela ordem do deputado coronel santo obrigado senhor presidente venho aqui mais uma vez reforçar as palavras do deputado sargento rodrigues e mostrar a minha indignação em relação aos atos das procuradoras que tentaram junto ao tribunal de contas inviabilizar a operação que iria garantir o pagamento do 13º salário e também o retorno do pagamento ao 5º dia útil de todos os funcionários públicos de Minas Gerais como eu falei aqui em diversas oportunidades durante a tramitação do projeto 1205 em que deputados vinham à tribuna apresentaram requerimento levando para apreciação em outras comissões e diziam que não estavam atrapalhando estavam sim porque trouxeram para essa comissão para essa discussão porque se não houve a mesma discussão no governo passado em que um projeto semelhante estava tramitando e que o governo era do Fernando Pimentel e nenhum deputado do PT pediu para passar em comissão chamou procuradora para discutir não teve isso aqui segundo as informações agora teve e dizendo que queria encontrar o melhor caminho técnico e aperfeiçoar que seja mas nós sabemos que o objetivo não foi esse o objetivo foi catimbar foi atrapalhar porque é isso que essa oposição faz ruim para Minas Gerais era ruim quando era governo com o Pimentel e hoje é ruim de novo e sabe quem está sofrendo com isso os servidores públicos de Minas Gerais que tem ameaçado agora o pagamento do 13º salário no dia 21 que estaria acertado com essa operação tecnicamente inatacável mas ideologicamente foi atacada sim aí as duas procuradoras do Miserê querem impedir a operação que paga o sujeito que ganha 1.500 reais 4 mil reais aonde isso cabe na cabeça de alguém aí conselheiro doutor Viana está de parabéns tivemos a informação a mesma que o Sargento Rodrigues teve e indeferiu imediatamente porque o que essas procuradoras propuseram é um absurdo é uma vergonha para quem se diz que defende o que é correto em Minas Gerais então fica aqui registrada a minha indignação o meu repúdio quem ganha 35 mil reais não pode fazer isso com o servidor público não pode não tem o direito e ainda mais outros que vêm aqui falar que estavam fazendo tecnicamente para avaliar para melhorar mentirosos fizeram de tudo para avacalhar para atrapalhar a tramitação do projeto por quê? porque são de oposição porque vai resolver um problema e a gente sabe que essa oposição de esquerda ela não quer que nada se resolva da melhor maneira em Minas Gerais não quer quer é atrapalhar só que não conseguiram essa operação pode ser retardada não por culpa do governo que cumpriu o acordo isso tem que enaltecer que o governo Zema cumpriu um acordo sim que nós negociamos há mais de quatro meses só que não depende só dele agora com esse atraso senhor presidente pode ser que não aconteça na data aprazada e aí a culpa é de quem? eu vou falar é das procuradoras é daqueles deputados que arrumaram tanto nhen nhen e mimimi nessa assembleia aqui que retardaram a apreciação e a votação e por fim fica quem sofre no final de tudo não somos nós não nossos salários estão em dia no legislativo lá no tribunal de contas estão em dia mas o do servidor público não só da área de segurança pública porque nós defendemos eles aqui defendemos a segurança pública mas quando nós negociamos nós negociamos para todos os servidores públicos então demais segmentos dos servidores públicos se não acontecer cobrem desses deputados que retardaram aqui deputados do PT e de outros partidos que ficaram nessa tribuna enrolando trouxeram essas procuradoras porque para mim essa posição delas é ideológica nunca foi técnica embora tenha usado esse argumento fica aqui meu repúdio minha indignação se não sair o 13º na data aprazada nós já sabemos quem são os culpados nós já sabemos obrigado senhor presidente a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 4.290 a 4.300 de 2019 da comissão de educação e 4.315 a 4.329 de 2019 da comissão de direitos da mulher publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de defesa do consumidor reunião ordinária de 4 de dezembro de 2019 comissão de segurança pública reunião ordinária de 10 de dezembro e comissão de cultura reunião extraordinária de 10 de dezembro de 2019 cientes ciente publique-se requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 760 de 2019 da comissão de participação popular solicitando a retirada de tramitação do requerimento 3.310 de 2019 que aguarda deliberação em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na palma solicito ao primeiro secretário solicito ao primeiro secretário deputado Tadeu Martins que faça a recomposição de coro para o início das votações deputado Antônio Carlos Arantes Cristiano Silveira Alencar da Silveira Júnior Carlos Henrique Arlen Santiago Ana Paula Siqueira André Quintão Andréia de Jesus Bartô Beatriz Serqueira Betão Betinho Pinto Coelho Bosco Braulio Brás Bruno Engler Carlos Pimenta Cássio Soares Celinho Sintrocel Celise Laviola Charles Santos Cleitinho Azevedo Coronel Henrique Coronel Sandro Dalmo Ribeiro Delegada Sheila Delegado Delegado Elegrilo Douglas Melo Dorgal Andrada Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Elismar Prado Fábio Avelar Fernando Pacheco Gil Pereira Glaicon Franco Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Valadares Elita Arquínio Inácio Franco Ione Pinheiro João Leite João Magalhães João Vitor Xavier Laura Serrano Leninha Léo Portela Leonidio Bolsas Luiz Humberto Carneiro Marília Campos Mário Henrique Caixa Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oswaldo Lopes Professor Cleiton Professor Irineu Professor Wendel Mesquita Raul Belém Repórter Rafael Roberto Andrade Rosângela Reis Sargento Rodrigues Sábio Souza Cruz Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Segunda chamada Segunda chamada Está fazendo a chamada Para recomposição de coro Ou seja, ele faz a chamada Dos deputados Nome por nome Para verificar se é o coro mínimo De 39 deputados Para que possa haver votação Aqui no plenário Na tarde de hoje E a respeito das votações Eu converso agora Com o nosso comentarista Marco Antônio Soalheiro Marco Antônio A gente tem hoje 34 projetos de lei Em pauta Temos essa reunião E outra convocada Para as 18 horas Qual que é a expectativa Para a votação No dia de hoje? Pois é, nós temos 34 projetos de lei Para serem apreciados Pelos deputados Muitos deles estão em segundo turno E se forem aprovados Já serão encaminhados Para a sanção do governador Outros projetos Estão em primeiro turno E esses Uma vez sendo aprovados Nesta terça-feira Devem retornar aqui ao plenário Ainda na semana que vem Para que sejam apreciados De maneira definitiva Antes do início do recesso parlamentar E nós temos também Outros projetos Que devem entrar em votação Ainda nessa semana É, amanhã, quarta-feira Estão previstas as votações De quatro propostas De emenda constitucional Que estão tramitando na casa As PECs de número 4 Que faz uma alteração Na destinação de recursos Da FAPEMIG A PEC 35 Que promove também Uma alteração na destinação Das emendas parlamentares O repasse automático delas Para municípios E outras PECs As 46 e 47 Uma trata da licença maternidade De deputadas E outra Trata também E uma quarta PEC 47 de 2019 Marco Antônio Nós temos também A votação do orçamento Não pode A Assembleia Não pode sair de recesso Antes de votar A lei orçamentária anual Essa votação Acontece então No final da semana que vem Como é que está a previsão? A previsão é de que aconteça A votação das peças orçamentárias No próximo dia 18 A lei A LOA Lei orçamentária anual De 2020 Com previsão de déficit De 3 bilhões de reais E também os planos mineiros De desenvolvimento integrado E o plano plurianual De ação governamental Em relação às PECs A última PEC Que faltou a gente explicar Aqui o teor dela Que está prevista A votação É uma PEC Que Só um minuto Vai continuar Parece que vai continuar Agora a reunião Depois a gente Para a votação Faremos Um breve intervalo Só para entendimentos Está suspensa A nossa reunião Suspensos Os trabalhos Aqui no plenário Da Assembleia Legislativa Eu continuo Minha conversa Com o Marco Faz também Junto a comunidade Para arrecadar Agora são 3h24 Você estava acompanhando A reunião Da Comissão de Saúde Que debate a situação Da Casa de Caridade De Muriaé Hospital São Paulo Na região da Zona da Mata A partir de agora Passamos a transmitir A reunião De plenário Dessa terça-feira Que tem na pauta 34 projetos 29 deles São projetos De segundo turno Nesse momento O deputado Agostinho Patrus Presidente aqui da Assembleia Retoma os trabalhos Vamos acompanhar Do projeto de lei De número 677 De 2015 Do deputado Roberto Andrade Que institui O selo fiscal De controle Obriga a sua A fixação Em vasilhames De 20 litros A condicionadores De água mineral Natural E água adicionada De sais E da outras providências A comissão De desenvolvimento Econômico Opina pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo 1 Que apresenta Ao vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há Oradores Inscritos Encerra-se A discussão O deputado Está no plenário O deputado Roberto Andrade Está em uma comissão Nós vamos aguardar A vinda dele Ao plenário Para que possa ser votada Matéria de sua autoria De acordo Com o regimento Da casa É necessário A presença Do deputado Roberto Andrade Para a votação Do projeto O retorno Do deputado Roberto Andrade Autor do projeto 677 Que é de autoria Do deputado Neste momento O presidente Da Assembleia O deputado Agostinho Patrus Aguado O retorno Do deputado Roberto Andrade Que é autor Do projeto 677 Que institui O selo fiscal De controle E obriga A sua fixação Em vasilhames De 20 litros A condicionadores De água mineral Natural E água adicionada De sais O deputado Agostinho Patrus Retornou Os trabalhos Vamos acompanhar De lei de 689 De 2015 Da deputada Marília Campos Que assegura A publicização E o acesso A dados relativos A condição Da mulher No estado E da outras providências A comissão Dos direitos Da mulher Opina pela aprovação Do projeto Na forma Do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O projeto A presidência Vai submeter a matéria A votação Pelo processo nominal Em votação Não há oradores Não há oradores Segunda chamada Em votação Neste momento Os deputados Estão votando O projeto 689 De 2015 De autoria Da deputada Marília Campos Que assegura A publicidade E o acesso De dados Relativos A condição Da mulher No estado Esse projeto Então está em votação Em segundo turno Votaram sim 48 Senhora Presidente Resiste o meu voto sim Voto sim Da deputada Andréia Votaram sim Portanto 49 Senhoras Senhores deputados Não houve voto Não nem em branco Portanto Está aprovado O projeto De lei Projeto de lei De número 689 De 2015 Discussão Em segundo turno Do projeto De lei De número 699 De 2015 Do deputado Selim Citrocel Que autoriza O poder executivo A doar ao município De Dionísio O imóvel Que especifica A comissão De fiscalização Financeira Opina pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo 1 Que apresenta Ao vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra-se A discussão Em votação Substitutivo Número 1 A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação O cheiro A batalha A matéria A matéria A matéria A matéria A matéria A matéria Segunda chamada, em votação. Neste momento, os deputados votam o projeto de lei 699 de 2015, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Dionísio, um imóvel de mais de 2 mil metros quadrados, situado na Vila Benjamim Araújo, para a construção de uma escola. O projeto também está tramitando em segundo turno. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei 699 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.611 de 2016, do deputado Sargento Rodrigues, que proíbe o emprego ou empenho das policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciárias e sócio-educativas, quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalhos em locais insalubres no âmbito do Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 2 nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para aparecer. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para votar projeto de minha autoria. Discussão segundo turno do projeto de lei número 3.678 de 2016 do deputado Agostinho Patrus, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guarani o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Música Encerra-se a discussão. Música Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 3.678 de 2016, de autoria do deputado Agostinho Patros Filho, presidente da Assembleia. O projeto doa ao município de Guarani um imóvel com área de 1.408 metros quadrados, situado na localidade de Chácara. O imóvel será destinado à prestação de atividades assistenciais para pessoas com deficiência. Votaram sim 50 deputados. Não houve voto em branco e nenhum voto não. Devolvo a presidência ao nosso presidente Agostinho Patros. Está aprovado o projeto de lei 3.678 de 2016, do deputado Agostinho Patros. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.967 de 2016, do deputado Cristiano Silveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro do Melo o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai subter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Não há oradores inscritos, 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 não há oradores inscritos. Segunda chamada em votação Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Cristiano Silveira que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro do Melo um imóvel com 720 metros quadrados para a construção de um centro de referência social Vamos acompanhar a votação Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 3.967 de 2016 discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.982 de 2017 do deputado Cássio Soares que autoriza o Poder Executivo a doar à associação comunitária dos agricultores familiares da Pedra Branca o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Segunda chamada, em votação. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 3.982, de 2017, de autoria do deputado Cássio Soares. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da Pedra Branca um imóvel de 10 mil metros quadrados e suas benfeitorias, no município de Campo do Meio. O imóvel será destinado ao funcionamento administrativo da entidade. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, não houve 49 com o deputado Duarte Bechir, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado, em segundo turno, o projeto de lei 3.982, de 2017. Projeto de discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.044, de 2017, o deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alpinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Obrigado. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alpinópolis um imóvel com 232 metros quadrados que abrigava a cadeia pública local para que o município lhe dê a melhor destinação. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 4044 de 2017. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4074 de 2017 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de extrema o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto de lei de número 4044 de 2017 do projeto. Segunda chamada. Em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 4074 de 2017 do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de extrema um imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado no bairro do Salto do Meio, que será destinado à construção de um centro comunitário. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei número 4074 de 2017. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4160 de 2017 da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a reverter a Prefeitura Municipal de passatempo o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. É de hoje que está aqui no centro aí. Ó, o presidente. Ó, o presidente. Ó, Arante, chama o presidente aí. Presidente. Eu vou entregar o na mão da Marília. Para espentar. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a reverter a Prefeitura Municipal de passatempo um imóvel com 360 metros quadrados para ser utilizado pela área de saúde. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 4.160 de 2017 da deputada Ione Pinheiro. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.445 de 2017 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara patrimônio cultural do Estado o modo de fazer pijama do município de Borda da Mata. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Eu vou entregar esse para a Marília. Segunda chamada em votação. Em votação em segundo turno, substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.445 de 2017 do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O objetivo do projeto era declarar patrimônio cultural do Estado o modo de fazer pijama no município de Borda da Mata. Durante a tramitação pelas comissões, chegou-se ao entendimento de que deve-se conferir ao município de Borda da Mata o título de capital estadual do pijama. O substitutivo estabelece isso. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, 47 deputado Duarte Bechir, 48 Beatriz Serqueira, 49 Marília Campos, 50 João Vito Xavier, 51 Leonidio Bolsas. Portanto, e dois votos não, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 4.445 de 2017 em segundo turno. Também registro o voto sim do deputado Raul Belém. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.871 de 2017 do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Lagoa Dourado o título de capital estadual do rocambole e da outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Só um minuto, estamos com o problema no painel, já vamos. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Está chegando, está chegando. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Lagoa Dourada o título de capital estadual do rocambole. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. 53 senhoras e senhores deputados. Registre o voto sim do deputado Roberto Andrade e do deputado João Magalhães. Dois votos não, nenhum voto em branco. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 4.871 de 2017. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.130 de 2018, do deputado Duarte Bechir, que reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre como de relevante interesse cultural do Estado. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no primeiro turno com a emenda número 1 que presenta. Em discussão o projeto... Para encaminhar, presidente. Não há oradores inscritos. Encaminhar. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação o deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, hoje nós trouxemos para que os nobres pares possam conhecer, além dessa embalagem muito bonita, o modo que o cartucho é feito em São José do Alegre. E nós pretendemos, com a aprovação dessa lei, organizar essa festa na cidade. Ela vai poder ter recursos vindos de emendas parlamentares. Ela vai poder contar com uma condição de se destacar na região pelo reconhecimento do cartucho. Cada cidade de Minas e cada região tem a sua espécie que é mais conhecida, o seu modo de ser conhecido. E São José do Alegre é o cartucho. Eu queria pedir o apoio de todos e de todas para que o cartucho fosse reconhecido como obra-prima da cidade São José do Alegre na nossa querida Sul de Minas e para a alegria de todos daquela cidade que nós representamos. Mas também queria dividir o mérito com os deputados Dalmo Ribeiro, Ulisses Gomes, que da mesma forma são votados em São José do Alegre, até mesmo em maiores condições do que a gente. Mas a iniciativa, ela é de todos nós da Assembleia ao reconhecer São José do Alegre como a capital do cartucho. Muito obrigado a todos e quero contar com o apoio dos novos pares. Obrigado. Para encaminhar, senhor presidente, encaminhar 30 segundos, senhor presidente, para encaminhar a votação, deputado Alencar da Silveira Júnior. E eu gostaria aqui de compromissar com a cidade e nas emendas parlamentares do próximo ano, o deputado Alencar da Silveira, que vai votar favorável, estará colocando 50 mil reais para a próxima festa na cidade. e eu acho que todos os deputados, como o Dalmo e todos aqueles, deveriam fazer a mesma coisa e teriam aí. Então eu gostaria de fazer o compromisso aqui, de público, senhor presidente, de ir lá e entregar uma emenda de 50 mil reais para a ação social e cultural da cidade. Muito obrigado. Em votação o projeto salve-emenda. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 5.130 de 2018, o deputado Duarte Bechir, o projeto reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre, como de relevante interesse cultural do Estado. Esse reconhecimento é importante para que o município possa receber recursos de emendas parlamentares para a realização de uma festa ligada à produção desse doce tradicional, o cartucho, que inclusive foi degustado por parlamentares aqui durante a votação. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, três senhoras e senhores deputados votaram não, não houve voto em branco, portanto, registro o voto sim do deputado Sargento Rodrigues. Deputado Virgílio Guimarães votou sim. Também voto sim do deputado Virgílio Guimarães e também o voto sim do deputado Luiz Humberto. Voto sim do deputado Carlos Pimenta. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 5.130 de 2018. Discussão em segundo turno. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Regressante. 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 Oh, regressante. Regressante. Eма neg para a concluder do time. É, continuando a palavra. Em votação e na cadeia de número 5.130 de 2018. Até mais,우� ään. Segunda chamada em votação. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco, registro o voto sim do deputado Charles Santos. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 5.130 de 2018. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.276 de 2018 do deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdizes. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdizes. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Registre o voto sim. Deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Alencar da Silveira Júnior. Deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Carlos Pimenta, deputado João Vitor Xavier. Três votos não, nenhum em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei, em segundo turno, o projeto de lei de número 5.276 de 2018. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.306 de 2018, da deputada Marília Campos, que acrescenta os incisos 5 a 14 ao artigo 2º da lei número 21.043, de 23 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a promoção da igualdade entre os gêneros e acrescenta dispositivo à lei número 11.039 de janeiro, de 14 de janeiro de 1993. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 5.306 de 2018, da deputada Marília Campos. O projeto estabelece objetivos a serem alcançados com a instituição de programas e ações administrativas que visem a promoção da igualdade entre homens e mulheres no Estado de Minas Gerais. Entre os objetivos estão o estímulo ao desenvolvimento de ações voltadas à promoção da igualdade de gênero de forma coordenada entre os órgãos públicos estaduais e municipais. e o incentivo à criação de conselhos municipais. 53 senhoras e senhores deputados, 54 com o deputado Alencar da Silveira Júnior, 55 com o deputado Roberto Andrade. Não houve voto não, dois votos em branco, portanto está aprovado em segundo turno, o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 5.306 de 2018. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.374 de 2018, o deputado Neilando Pimenta, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Francisco Badaró. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a ausência do deputado, retira-se de pauta. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.455 de 2018, o deputado doutor Wilson Batista, que autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos de neoplasia maligna e da outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado doutor Wilson Batista, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Atenção. 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 Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado doutor Wilson Batista, que autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos de neoplasia maligna. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Em votação, a emenda número 1, sem parecer. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. 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 Segunda chamada em votação Você acompanha agora a votação de uma emenda ao projeto de lei do deputado doutor Wilson Batista que autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos de neoplasia maligna Vamos acompanhar a votação Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados Registro-se o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Duarte Bechir, sargento Rodrigues Carlos Henrique e Elita Arquini Não houve, e Arlen Santiago Não houve voto não, nem em branco, portanto está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 5.455 de 2018 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.487 de 2018, o deputado João Magalhães que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Mutum A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria Segunda chamada Em votação Em votação Em votação o projeto de lei número 5.487 de 2018 Que autoriza o Poder Executivo a doar um trecho da rodovia MG 108 ao município de Mutum Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está voto sim do deputado Gustavo Aladares, do deputado Antônio, do deputado Carlos Henrique Portanto, está aprovado, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei de número 5.487 de 2018 em segundo turno Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 140 de 2019 do deputado João Leite que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e da outras providências A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Coronel Henrique Que recebeu o número 1, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno A emenda será submetida a votação independentemente de parecer Em votação o projeto, salvo emenda A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Com licença o projeto de lei de número 140 de 2019 do deputado João Leite Segunda chamada em votação Você acompanha a votação do projeto de lei do deputado João Leite Que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais Vamos acompanhar a votação Votaram sim, 51 senhoras e 57 senhoras e senhores deputados Registre-se o voto sim do deputado Carlos Henrique Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o projeto, salvo emenda Em votação a emenda número 1 sem parecer A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Olha Segunda chamada em votação Você acompanha agora a votação em segundo turno de uma emenda ao projeto de lei do deputado João Leite Que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais Vamos acompanhar a votação Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Registre-se o voto sim do deputado Gustavo Valadares Portanto está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 140 de 2019 Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 141 de 2019 do deputado João Leite Que dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal No currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado e da outras providências A comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Em votação pelo processo Face O projeto lyricê O projeto Em veração O場 órgãos O projeto A foi O projeto O projeto O projeto A feelikat Segunda chamada Em votação Em votação em segundo turno Projeto de lei número 141 de 2019 Do deputado João Leite Projeto inclui o tema empreendedorismo Como conteúdo transversal No currículo das redes de ensino médio público Em Minas Gerais A ideia é que jovens e adolescentes Possam aprender disciplinas Que favoreçam o desenvolvimento De habilidades e competências Para a entrada no mercado de trabalho Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados 57 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado em segundo turno O projeto de lei de número 141 de 2019 Registro voto sim do deputado Gustavo Valadares Discussão em segundo turno do projeto de lei De número 236 de 2019 Do deputado Charles Santos Que dispõe sobre o projeto Turismo pedagógico Nas escolas da rede pública estadual E da outras providências A comissão de educação Opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra essa discussão No decorrer da discussão Foi apresentada ao projeto Uma emenda do deputado Charles Santos Que recebeu o número 1 Nos termos do parágrafo 4º Do artigo 189 do regimento interno A emenda será submetida a votação Independentemente de parecer Em votação o projeto Salvo emendas Para encaminhar com a palavra Deputado Charles Santos Senhor presidente Nós entendemos que A celebração de acordos Com a iniciativa privada Para apoiar as atividades Que estão previstas no projeto É fundamental Por isso apresentamos a emenda E solicitamos o apoio dos nobres pares Muito obrigado Em votação o projeto Salvo emenda A presidência vai submeter A matéria A votação Pelo processo nominal Em votação Salvo emenda Segunda chamada Em votação Você acompanha a votação Em segundo turno Do projeto de lei Do deputado Charles Santos Que dispõe sobre o turismo pedagógico Nas escolas da rede pública estadual Vamos acompanhar a votação Votaram sim Cinquenta e sete Senhores deputados Registro o voto sim Do deputado Gustavo Aladares Não houve voto não Nem em branco Portanto Está aprovado o projeto Salvo emenda Em votação A emenda número um Sem parecer A presidência vai submeter A matéria A votação Pelo processo nominal Em votação O voto é assim Tirou um milhão Deu Vai ter que fazer isso mesmo Viu Vai ter uma turma boa Agora Saiu um salário Saiu uma folha Dezoito bilhões Para um milhão Segunda chamada Em votação Você acompanha a votação Em segundo turno De uma emenda Ao projeto de lei Do deputado Charles Santos Que dispõe sobre o projeto Turismo pedagógico Nas escolas da rede pública estadual Vamos acompanhar a votação Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Nem em branco Portanto está aprovada A emenda número um Ao projeto de lei De número 236 De 2019 Discussão em segundo turno Do projeto de lei De número 376 De 2019 Do deputado Carlos Pimenta Que dispõe sobre ações De prevenção A gravidez precoce E de atendimento A adolescente grávida A comissão de saúde Opina pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação O projeto A presidência vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Pode voltar Que o projeto É bom Segunda chamada Em votação Em votação Em votação Em segundo turno O projeto de lei 376 De 2019 Do deputado Carlos Pimenta Que dispõe sobre ações De prevenção A gravidez precoce De atendimento De atendimento A adolescente grávida O projeto Está sendo votado Na forma do substitutivo Número 2 Que estabelece 10 diretrizes Para as políticas E ações Em saúde sexual E reprodutiva Direcionadas Para adolescentes E jovens Na rede pública De saúde Votaram Votaram sim 53 senhoras E senhores Deputados Não houve voto Não Nem em branco Voto sim Do deputado Gustavo Aladares Portanto Está aprovado Em segundo turno O projeto de lei De número 376 De 2019 Discussão Em segundo turno Do projeto de lei De número 729 De 2019 Do deputado Doutor Wilson Batista Que altera a lei Número 16.279 De 20 de julho De 2006 Que dispõe Sobre os direitos Dos usuários Das ações E dos serviços públicos De saúde No estado A comissão de saúde Opina pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Com a emenda Número 1 Que apresenta Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O projeto Salvo emenda A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Segunda chamada Em votação Você acompanha A votação Em segundo turno Do projeto De lei Do deputado Doutor Wilson Batista Que determina Que as unidades De saúde Públicas Ou privadas Que mantenham Contrato Ou convênio Com SUS Deverão afixar Placa na entrada Contendo a relação Dos recursos públicos Recebidos Vamos acompanhar A votação Votaram sim 54 senhoras e senhores Deputados Não houve voto não Nem em branco Portanto está aprovado O projeto Salvo emenda Em votação A emenda número 1 Comparecer pela aprovação A presidência vai submeter A matéria A votação Pelo processo nominal Em votação Pelo processo nominal Pelo processo nominal Pelo processo nominal Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em segundo turno de uma emenda ao projeto de lei do deputado doutor Wilson Batista, que determina que as unidades de saúde públicas ou privadas que mantenham contrato ou convênio com o SUS, deverão afixar placa na entrada contendo a relação dos recursos públicos recebidos. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 729. Registrando, eu voto sim, presidente. Voto sim do deputado Bruno Engler, projeto de lei de número 729 de 2019. Discussão em voto sim do deputado Eli Tarquino. Raul Belen, sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 753 de 2019 do deputado Raul Belen, que estabelece prazo para que órgãos da administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, respondam a pedido de informação. A comissão de administração pública opina pela aprovação no projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei breve, mas apenas para, eu diria, não instruir, mas apenas lembrar ao conjunto de deputados e deputadas que esse projeto, eu parabenizo primeiro o autor, o deputado Raul Belen, e o relator da matéria, o deputado Oswaldo Lopes, obviamente, e muito bem assessorado pela nossa consultoria. Presidente, esse tipo de projeto é um dos projetos que, sob a presidência de Vossa Excelência, teve muito mais espaço na Casa que fortalece o Poder Legislativo e fortalece os membros do Poder Legislativo. Esse é o tipo de projeto que nós temos observado constantemente, foi fruto de um requerimento de meia-autoria na Comissão de Segurança Pública e na Administração Pública. Nós temos agora, presidente, assessores de quarto, quinto, sexto, décimo escalão do governo respondendo ao Poder Legislativo. Ou seja, não é mais o secretário de Estado, o dirigente da autarquia, que responde aos membros do Poder Legislativo. Portanto, não há simetria sequer, não há respeito à simetria e até a hierarquia que compõe essa harmonia entre os poderes. Então, não só estamos estabelecendo o prazo, mas também estamos estabelecendo qual é a autoridade do Poder Executivo que deve responder aos pedidos de informações que são aprovados aqui, não por um deputado, porque um deputado pode ser um proponente, mas ele não aprova sozinho. Aprova uma comissão e ela é submetida ao plenário dessa Casa. Portanto, projetos dessa envergadura, sob a presidência de Vossa Excelência, ganharam muito espaço aqui no Poder Legislativo, que fortalece o poder, fortalece o poder de fiscalizar e o controle exercido pelos membros do Poder Legislativo. Então, eu queria parabenizar o autor, o deputado Raul Belém e o relator da matéria, pelo menos na Comissão de Administração Pública, o deputado Oswaldo Lopes, e parabenizar o conjunto de deputados e deputados dessa Casa, que matérias como essa, assim como o presidente, o PL 1344, que também, julgo eu, presidente, julgo eu, neste ano, talvez seja o projeto mais importante que nós vamos aprovar nessa Casa, que o deputado Dalmo Ribeiro Silva já chamou a extraordinária para apreciar amanhã em primeiro turno. esse projeto, o PL 1344, ele traz novamente e mostra para os membros da administração pública quem é o poder genuíno para legislar. Infelizmente, deputado Alitar Quini, Vossa Excelência, o deputado Carlos Pimenta, deputado João Leite, Alencar da Silveira Júnior, Gil Pereira, os deputados que estão aqui exercendo o sétimo mandato consecutivo, nós sabemos que, infelizmente, para nós, deputados e deputadas, aprovar um projeto de lei, eu diria, numa expressão mais coloquial, é quase que um parto. O projeto tem que tramitar na CCJ, recebe emenda, administração pública, financeira, primeiro turno, segundo turno. E lá na administração, o chefe de gabinete cria uma portaria, lá na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Meio Ambiente, e aquele poder genuíno, como legisladores, que nós fomos autorizados via voto popular, é a mesma coisa de jogar na lata de lixo. Há poucos dias, presidente, o coronel da Polícia Militar, comandante da 17ª RPM, editou um memorando determinando que os seus subordinados, para sair do município, tenha que pedir autorização ao seu chefe, no dia de folga e descanso. Tamanho é o aviltamento dessas pessoas no exercício legiferante, que não tem competência para tal. Então, eu queria, presidente, cumprimentar mais uma vez, esse tipo de matéria fortalece os membros do Poder Legislativo, dão a eles os instrumentos legais de exercer controle e fiscalizar. E quero, novamente, parabenizar a V. Exª. Foi sobre a presidência de V. Exª que essas matérias puderam ter eco aqui no plenário e realmente fortalecer o parlamento. Parabéns a V. Exª e ao autor da matéria. Em votação, projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em segundo turno, projeto de lei nº 753 de 2019 do deputado Raul Belém. Pelo projeto, fica estabelecido o prazo de 30 dias para que os titulares dos órgãos da administração pública direta do Estado e das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista respondam por escrito a pedidos de informação formulados por órgãos fiscalizadores. votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Registre o voto sim da deputada Celise Lavioli, o voto sim do deputado Roberto Andrade, voto sim do deputado Ulisses Gomes. Não, portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de nº 753 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 906 de 2019 do deputado Mauro Tramonte, que altera a lei de nº 14.349 de 15 de julho de 2002, que dispõe sobre a proibição do uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns e da outras providências. A comissão de segurança opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1, a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Mauro Tramonte, que dispõe sobre a proibição do uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo nº 1 ao projeto de lei de nº 906 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 1069 de 2019 do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros, mediante da ação em pagamento de bens imóveis. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação substitutivo nº 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em pagamento de bens imóveis. Segunda, concluída a segunda chamada, votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1069 de 2019 em segundo turno. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para discussão e votação de projeto de minha autoria. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1089 de 2019 do deputado Agostinho Patrus, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Rio Casca o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Não há oradores inscritos. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Casca um imóvel com 1.200 metros quadrados que abrigava a cadeia local para instalação de equipamento público de natureza social. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 67 senhores e senhores deputados. 46 deputados. Não, nenhum voto e branco também, nenhum voto. Voto também do deputado Gustavo Santana, voto sim também do coronel Henrique, da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Alencar da Silveira também, registrando voto sim. Virgívia Guimarães também, votando sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 1.089, 2019, do deputado Agostinho Patrus. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.092, 2019, do deputado Coronel Henrique, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. A Comissão Agropecuária opina pela aprovação do projeto da fórmula vencida em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores escritos. Em votação, o projeto. Incerra-se a discussão. Em votação. A presidência vai submeter a matéria em votação para o processo nominal. Votaram sim. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, o projeto de lei número 1.092, 2019, do deputado Coronel Henrique. O projeto reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER-MG. A EMATER está presente em cerca de 790 municípios do Estado. Em votação, o projeto de lei número 1.092, 2019, do deputado Estadual Coronel Henrique, valorizando a nossa EMATER-MATER. Devolvo a presidência ao deputado Agostinho Patrúzio. Registro voto sim também do deputado Coronel Sandro. Do deputado Tito Torres também. Devolvo a presidência ao deputado Agostinho Patrúzio. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1.225, de 2019, do deputado Gustavo Valadares, que altera a sigla do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Acom. 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 Obrigado. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Gustavo Valadares, que altera a sigla do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DER, para a antiga sigla DER, usada desde 1946 e segundo o autor do projeto de lei reconhecida pelo povo do Estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim. Deputado Celínio Citroassel, não houve voto não nem branco, e, portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1225 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 292 de 2015 do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascido, denominado teste de oximetria no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação. A presidência anuncia a presença nesta casa do deputado Tiago Lisses, que durante três mandatos honrou aqui a representação de vários municípios mineiros. Em votação em primeiro turno, o substitutivo número 2 ao projeto de lei 292 de 2015 do deputado Arley Santiago. O projeto tem por objetivo obrigar hospitais e maternidades das redes públicas estadual e municipais e também os privados a realizar o exame denominado teste de oximetria. Senhoras e senhores deputados, voto sim do deputado Tito Torres. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.923 de 2016 do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não há oradores inscritos. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa um imóvel com 3.575 metros quadrados para a construção de Academia da Saúde da Família. Vamos acompanhar a votação. Presidente, gostaria de registrar meu voto sim, por favor. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Orgal Andrade, deputado Celis Laviola, deputado Elita Arquino. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 3.923 de 2016. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.994 de 2017 do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno um imóvel que especifica. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei 3.994 de 2017 do deputado Antônio Carlos Arantes, Projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno um imóvel com área de 220 hectares para abrigar órgãos da administração municipal. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Deputado Bosco, deputado Duarte Bechir, deputado Elita Arquínio, registro se o voto sim, deputado também, deputado Alencar da Silveira Júnior. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 3.994 de 2017 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 899 de 2019 do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Paracatu o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Paracatu um imóvel com 11.206 metros quadrados para instalação de feira livre municipal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. Presidente. Voto sim. Registro o voto sim do deputado Cássio Soares. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 899 de 2019 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 999 de 2019 do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à lei federal número 9.613 de 3 de março de 1998 para os órgãos de segurança pública do Estado e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça e com a emenda número 2 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição das emendas números 1 e 2 das comissões de justiça e de segurança pública. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto com a emenda número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto com a emenda número 1 que apresenta. Segunda chamada, em votação. Em votação, em primeiro turno, substitutivo número 1 ao projeto de lei 999 de 2019 do deputado Bruno Engler. O projeto pretende destinar bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais aos órgãos de segurança pública do Estado. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Tadeu Martins. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas números 1 e 2. Votação, em segundo turno, do projeto de lei de número 677 de 2015 do deputado Roberto Andrade, que institui o selo fiscal de controle e obriga sua fixação em vasilhanos de 20 litros a condicionadores de água mineral e água adicionada de sais e da outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Comissão. Comissão. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Roberto Andrade, que institui o selo fiscal de controle e obriga sua fixação em vasilhames de 20 litros de água mineral natural e água adicionada de sais. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, 44, 3 votos não, registro o voto sim do deputado Elita Arquini. Não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 677 de 2015 em segundo turno. Para declaração de voto, com a palavra deputado Duarte Bechir, em seguida deputado Coronel Henrique. Muito bem, senhor presidente. Essa casa tem dado sucessivas demonstrações que tem compartilhado o sentimento com o governador de que a coisa está difícil, que é preciso dar as mãos e que é preciso a Assembleia estar junto nesses momentos de dificuldade. O parlamento não pode deixar de assumir a sua responsabilidade e nós vamos ter amanhã votações importantes que dizem respeito ao equilíbrio financeiro do nosso Estado. Por outro lado, eu quero aqui chamar a atenção dos nobres pares, senhoras e senhores, de um problema que nós não podemos deixar para 2020. As diretoras que tiveram o apostilamento assegurado por lei e que passaram a perceber esse vencimento no seu contra-cheque desde 2016, agora com a decisão do pleno do Tribunal de Justiça, elas deixarão de receber essa boa parte da remuneração. Eu quero repetir, as diretoras deixarão de receber se essa casa se omitir. Fomos nós que, atendendo um projeto de lei do governador do Estado em 2015, aprovamos a possibilidade de apostilamento em um cargo. As diretoras que tinham dois cargos entraram na justiça e conseguiram, mediante decisão liminar, também se apostilarem. O que acontece agora? Foi declarada a inconscionalidade dos apostilamentos. Muitas diretoras, no nosso Estado inteiro, estão a se perguntar o que será de nós, o que o governo e o que os deputados farão para que nossa remuneração, o nosso vencimento, não tenha esse decréscimo absurdo que vai complicar a vida de muitas delas. Pensando assim, a comissão de redação final, hoje aprovou a seguinte pauta. Requerimento. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que sejam expedidas orientações à Advocacia Geral do Estado para atuar nos incidentes de inconscionalidade suscitados a partir das adicuições formuladas em face ao artigo 23, parágrafo 4º da Lei nº 21.710, de 2015, a fim de preservar o direito adquirido por aqueles servidores que fizeram a opção remuneratória estabelecida pela citada lei. Eu ainda tenho aqui alguns minutos. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a situação dessas professoras diretoras requer uma atenção maior dessa casa de todos nós. Sabemos que o recesso parlamentar inicia-se após o próximo dia 18, da semana que vem, quarta-feira. Depois de quarta-feira, já estamos avistando o Natal e Ano Novo. Essa casa é de recesso. A justiça também tem o seu recesso. E o que nós falaremos, qual notícia, qual ação essa casa vai fazer em favor das diretoras? Até aqui, nenhuma, nenhuma, nenhuma ação foi feita. Estamos indo amanhã numa audiência com a secretária. Depois vamos ao secretário de governo, deputado Bilac. E, por último, a Advocacia-Geral do Estado, pedindo mais uma vez que o Estado se manifeste na certeza de que estará protegendo a legislação que essa casa, o governo de Minas, aprovou em favor das diretoras. Então, eu quero aqui encerrar as minhas palavras e deixar um recado claro às professoras e diretoras de Minas Gerais que estão padecendo nesses dias em decorrência da liminar que foi cassada e da decisão do Tribunal de Justiça. Precisamos unir esforço. Em favor dos diretores, para que o Estado possa recorrer a tempo da decisão do Pleno do TJ não transitar em julgado. Uma vez transitado em julgado, só resta o governo de Minas cortar os vencimentos, parte dos vencimentos das diretoras e dar a elas o quê? Um Natal sem esperança, um Ano Novo com prejuízo? Não pode ser. Senhor presidente, eu conclamo aos demais pares a unirmos esforço em favor das diretores do Estado de Minas Gerais, recuperando a decisão cassada pelo TJ em favor das mesmas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Coronel Henrique. Sr. Presidente, prezados deputados e deputadas, venho aqui justamente agradecer o apoio ao projeto de lei 1092 de minha autoria pela aprovação na sessão de hoje. Esse projeto, senhor presidente, nada mais é do que um reconhecimento do Parlamento à importância da nossa EMATER. Nada mais propício do que nessa semana que a EMATER completa 71 anos de existência, essa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem a oportunidade de consolidar esse reconhecimento através desse projeto de lei, considerando de relevância econômica e social para o Estado de Minas Gerais todo o trabalho daqueles servidores que muitas vezes trabalham de forma anônima. A EMATER, senhor presidente, está presente em 90% dos municípios de Minas Gerais, prestando assistência a mais de 800 mil pequenos produtores. É através da nossa agropecuária, é através da assistência técnica, é que nós continuaremos com a nossa agropecuária pujante, não só em Minas Gerais, mas também no Brasil. É através desses técnicos que nós conseguimos levar para o campo aquilo que é desenvolvido nos centros de pesquisa, nas academias, nas faculdades, fazendo chegar na ponta da linha para o homem do campo, que é aquele que sofre no dia a dia com ausência de chuva, ou com seca, ou com excesso de sol, sempre trabalhando, na maioria das vezes, sozinho. E a presença da EMATER é aquela mão amiga que socorre ao nosso produtor rural. Fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento pelo apoio, parabenizando, mais uma vez, os companheiros da nossa EMATER, pelos 71 anos de relevantes serviços prestados ao povo de Minas Gerais. Tenham a certeza do reconhecimento da Assembleia Legislativa, da importância do trabalho anônimo de cada um dos senhores e senhoras. Outro agradecimento também, senhor presidente, vai com relação ao apoio da emenda que conseguimos colocar no projeto 140 desse ano, de 2019, do deputado João Leite, em que prevê que as viaturas apreendidas em ilícitos administrativos sejam destinadas prioritariamente às forças de segurança pública. E nós, através dessa emenda, com o apoio de vossa excelência, conseguimos que parte dessas viaturas sejam destinadas para programa de prevenção ao uso de drogas. E aqui eu destaco o nosso programa educacional de resistência às drogas da nossa gloriosa Polícia Militar. O PROERD é um programa que também acontece de forma anônima. Muitos não conhecem o PROERD, muitos não conhecem o trabalho dos militares anonimamente, no dia a dia, visitando diversas escolas estaduais, municipais e particulares do nosso Estado, levando para a nossa criança, levando para o nosso jovem, conhecimento e atributos que farão deles resistente às drogas, através da tomada de decisões, através de comportamentos que os nossos militares, bem treinados e bem formados, nesse programa consolidado da nossa Polícia Militar, que existe uma certificação internacional, oferecem para a nossa sociedade. Para que esses profissionais não passem também de maneira anônima, nós estamos nesse Parlamento, apoiando o PROERD em tudo que for preciso. E através dessa emenda, acreditamos que oferecendo mais viaturas para que os nossos instrutores do PROERD possam estar presentes nos 853 municípios de Minas Gerais, certamente nós teremos uma importante política pública de prevenção ao uso de drogas e, consequentemente, melhoria da segurança, melhoria da saúde, melhoria da vida dos 22 milhões de mineiros e mineiras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, para encaminhar o seu voto. O deputado Carlos Pimenta. Meu caro presidente Antônio Carlos Arantes, eu quero confessar a minha alegria em ver aprovado em segundo turno o projeto de lei que nós apresentamos já há quase cinco anos, que é um projeto que prevê ações de prevenção à gravidez precoce e de apoio às adolescentes grávidas. Esse projeto, ele tramitou nessa casa durante muitos anos. Fizemos várias audiências, várias reuniões e nunca tivemos a oportunidade de colocá-lo em votação em segundo turno, como aconteceu hoje, para que ele possa ir até o governador, que certamente vai sancioná-lo e se transformar numa lei aqui no nosso Estado. Duas observações, Antônio Carlos. Primeiro, nós estamos vivendo um momento em que a desinformação no meio de adolescentes, seja adolescentes muito jovens, até pré-adolescentes, homens e mulheres, essa desinformação, ela tem feito com que haja uma banalização do sexo e o resultado sempre é adolescentes grávidas com 12 anos, 13 anos, 14 anos. E isso causa uma comoção social. Eu que sou médico, já trabalhei muito tempo na ponta do serviço, no posto de saúde, nada choca tanto quando você vê uma menina dessa que deveria estar estudando, que deveria estar convivendo com a sua família, com seus pais, brincando com crianças da mesma idade, crianças que estão aí prestes a ganhar o menino, sem nenhuma informação, sem nenhuma informação. E o pior acontece quando elas ganham o neném, quando elas vão para o hospital, muitas vezes é um parto traumático, o parto de adolescente é um parto de alto risco, leva risco à vida, tanto do adolescente quanto do seu filho, quanto do seu bebê. E não há ainda aqui em Minas Gerais sequer a preocupação do governo em estabelecer um apoio a essa gestante, a essa adolescente. Esse projeto, ele vai utilizar uma rede que nós temos, que é a rede Viva Vida, isso o conhece bem, foi montado desde a época do então governador Antônio Anastasia, funcionou maravilhosamente bem, teve um lapso de quatro anos no governo passado, que não levou em consideração a importância dos centros Viva Vida, e agora no governo Zema, a gente vê florescer novamente o interesse do Estado e ações do Estado para que eles possam efetivamente começar a funcionar na sua totalidade. Por que não um espaço no Viva Vida para poder orientar as adolescentes, por que não um espaço dentro das escolas, falando com seriedade, falando, sabe, com muita responsabilidade com os jovens, sobre o valor do sexo, a importância, orientações para que as crianças, para que os adolescentes possam ter contato com informações profissionais, através de bons profissionais. então nós temos todo esse ambiente, esse aparato em Minas Gerais, e esse projeto tem que dar certo, não é possível, o índice de adolescentes grávidas é altíssimo, o índice e o número de mortes de adolescentes grávidas é muito alto, é uma covardia que se faz, e eu espero, com a graça de Deus, que esse projeto, ele possa encontrar uma ressonância junto ao governador do Estado. Eu quero ir conversar com o governador Zema sobre esse projeto, eu quero conversar, trocar ideia, discutir, debater com o senhor secretário, para que nos centros Viva Vidas, nos postos das maiores cidades, haja uma porta aberta, e o acolhimento a estas crianças, que vão ser mães, que não sabem nada de nada, sobre o que aconteceu com elas, e principalmente o que as espera, quando elas vão ganhar os seus filhos, quando elas efetivamente se tornarem mães. Então estou feliz com o nosso projeto, foi aprovado hoje, e eu espero, e não vou desistir, para que ele possa ser regulamentado, sancionado pelo governador, e regulamentado, para a gente dar a mínima oportunidade, Antônio Carlos, não estou falando a uma, nem dez, nem cem, a milhares de adolescentes grávidas, que esperam do Poder Executivo, esse abraço amigo, esse acolhimento. Muito obrigado a V. Exª. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, para a declaração de voto, deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Faço, neste momento, a declaração de voto, para agradecer aos colegas, que votaram favoravelmente, ao projeto de lei 999, de 2019, de minha autoria, que trata da destinação, dos bens e valores, oriundos, de listos penais, para as forças de segurança pública. É um projeto que vai na lógica de usar o dinheiro do crime contra o próprio crime, fortalecendo as forças de segurança pública, para que possam fazer mais apreensões, assim receber mais investimento, e cada vez mais combater o crime organizado, num ciclo virtuoso, de fortalecimento das forças de segurança pública, e combate à criminalidade. Então, quero aqui agradecer aos colegas, o projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa, aprovado agora em primeiro turno, e espero que o mais breve possível, ele possa voltar à pauta, para que possamos aprová-lo em segundo turno, e, posteriormente, ele possa receber a sanção do governador, e se tornar uma importante ferramenta, no fortalecimento dos órgãos de segurança pública, e no combate à criminalidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno Engler. Para a declaração de voto, deputado José Reis. Senhor presidente, farei uso desse momento para trazer meu descontentamento e, ao tempo, o meu afago, o meu abraço, o meu apoio a todos os diretores e diretoras do Estado de Minas Gerais. Diretores esses que já foram professores, que estão, até então, com seus salários atrasados, e, por uma decisão, o Tribunal de Justiça teve, simplesmente, terá seu direito revogado, algo que já vimos lá no passado, com a Lei 100, e a Lei 100 de servidores que foram abraçados por essa Casa, e aqui o meu pedido de apelo a todos os servidores, a todos os parlamentares dessa Casa, para que possamos, junto com os demais servidores, em especial aos servidores, diretores de escolas, de todo o Estado de Minas Gerais, para que possamos rever, junto ao nosso governador, junto à nossa secretária Júlia, essa decisão do Tribunal de Justiça, a fim de ver mantido o direito da opção remuneratória concedida ao servidor de nativo apostilado no cargo de provimento e comissão diretor de escola, nos termos da Lei 21.710. Trago aqui meu abraço, trago aqui os meus desejos de sucesso a todos os diretores e diretoras do Estado de Minas Gerais, e conte comigo. Parabéns, presidente. Forte abraço. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Para declaração de voto, deputado Busco. Sr. presidente, deputado Antônio Arantes, eu, da mesma forma dos deputados que me antecederam, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aqui todos os meus pares por ter votado matéria de nossa autoria, projeto que reconhece de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada anualmente na cidade de Perdizes. Desde 1966, ali foi construída uma igreja pelos devotos de Nossa Senhora da Cabeça, e essa festa se tornou uma festa tradicional, onde milhares e milhares de devotos participam anualmente desta festa. Então, portanto, ficam aí os meus agradecimentos e o meu fraterno abraço a todos os devotos Nossa Senhora da Cabeça e a todos os perdizenses que, com muito carinho, com muito zelo, anualmente cuidam dessa festa de forma voluntária, recebendo ali os milhares e milhares de devotos que vão lá para professar a sua fé. Então, fica aí agora reconhecido de interesse do Estado de Minas Gerais, de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais, a festa de Nossa Senhora da Cabeça. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Bosco. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também, de amanhã às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a extraordinária, previsto para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião.